Rodrigo Maia diz que fala de Eduardo Bolsonaro sobre AI-5 é repugnante e passível de punição. Você está se informando pela TV Coyote. E um recadinho bem rápido, quem recebia as notificações dos vídeos do canal por WhatsApp, infelizmente não está mais recebendo e não voltará a receber, porque a conta do canal no WhatsApp foi banida injustamente. Eu vou fazer um outro vídeo depois trazendo informações a respeito disso, tá, gente? Bom, o Eduardo Bolsonaro teve uma entrevista para o canal da jornalista Leda Nagli, publicado aqui no YouTube na tarde dessa quinta-feira. Essa entrevista criou uma turbulência política gigantesca, porque ele deu uma declaração a respeito da possibilidade de que manifestações semelhantes às do Chile venham para o Brasil. E disse como que, na visão dele, o governo deveria reagir a uma situação como essa. Essa foi a declaração do Eduardo Bolsonaro, abre aspas. Se a esquerda radicalizar a este ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode servir a um novo AI-5. Pode servir uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália, mas alguma resposta vai ter que ser dada. Bom, obviamente, uma declaração que traz à tona o AI-5. Para quem não sabe, o AI-5 foi o ato institucional número 5. Ele foi baixado no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo do Costa e Silva, né, que foi um dos cinco generais que governou o Brasil durante a ditadura militar. O AI-5, ele é um dos 17 grandes decretos emitidos pela ditadura. Um dos 17 atos institucionais. E é, com certeza, o mais pesado deles. Ele é considerado o maior porque ele ajudou muito no crescimento do poder repressivo durante a ditadura militar. Ele resultou na cassação do mandato dos políticos, suspensão de várias garantias constitucionais. Muitos deputados e senadores foram perseguidos depois com a ajuda e a tutela desse decreto. A tortura se tornou algo ainda mais forte no regime depois do AI-5 ter sido baixado. Então, remeteu a essa situação. E, obviamente, as reações foram extremamente negativas à declaração do Eduardo Bolsonaro. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Primeira declaração que eu vou passar para vocês. Abre aspas. Manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas como toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo. O Rodrigo Maia também lembrou que o Eduardo Bolsonaro, quando tomou posse, jurou respeitar a Constituição de 1988. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também emitiu uma nota. Abre aspas. É lamentável que um agente político eleito com o voto popular, instrumento fundamental do Estado Democrático de Direito, possa insinuar contra a ferramenta que lhe ortogou o próprio mandato. Ou otorgou, tá? Mais do que isso, é um absurdo ver um agente político, fruto do sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação antidemocrática. E é inadmissível essa afronta à Constituição. Não há espaço para que se fale em retrocesso autoritário. O fortalecimento das instituições é a prova irrefutável de que o Brasil é, hoje, uma democracia forte e que exige respeito. Até agora, a gente tem a declaração de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Melo. Abre aspas. Atuada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos. E a gente tem agora a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse que lamenta a declaração do filho, mas pede para que perguntem para ele, que tem aí já 35 anos e, segundo Jair Bolsonaro, já é uma pessoa independente. Bom, gente, depois disso, depois de toda essa repercussão negativa gigantesca, o Eduardo Bolsonaro não retirou o que disse. Ele fez um post no Twitter compartilhando o voto do seu pai, o Jair Bolsonaro, a favor do processo de impeachment da Dilma Rousseff no ano de 2016. No voto, Jair Bolsonaro homenageia o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eduardo compartilhou este vídeo e escreveu em cima, se você não está do lado da verdade, se você está do lado da verdade, perdão, não tenhas medo em capslock, como vocês estão vendo na tela para quem está vendo em vídeo. A oposição, partidos como o PT e o PSOL, pretendem entrar com uma representação contra o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara e também no Supremo Tribunal Federal. A declaração que ele deu, por ser uma apologia à ditadura, na visão do próprio presidente da casa, o Rodrigo Maia, pode levar, sim, a uma punição ou até a uma cassação de mandato. Eu vou continuar cobrindo a repercussão dessa declaração do Eduardo Bolsonaro e mais informações, a gente está de uma semana bem tensa. Muita coisa pela frente, tá, gente? Inscreva-se no canal se não é inscrito. Um abraço e até a próxima.